Música Tchau, tchau, tchau! Olá meus amigos, minhas amigas de casa, meus irmãozinhos É com muito prazer que nós começamos mais um programa Fique Por Dentro dessa semana Com muita paz, com muita saúde, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso Oi Felipe do Vovô, tá tudo show? É meu amorzinho Beijo pra você, pra mamãe, né, pro papai, pro Bruno que tá aí Inclusive eu quero começar o programa mostrando, né, que vocês tiveram no show do Léo Magalhães Aí em São Francisco da Califórnia, aí nos Estados Unidos Eu quero mostrar, faço questão de mostrar no primeiro bloco Pra todos vocês do Brasil e do mundo Ver o quanto a minha filha é importante, juntamente com o meu genro É, não é brinquedo não Léo Magalhães Que você continua essa pessoa maravilhosa Essa pessoa humilde, uma pessoa sensacional Que mora aqui no meu coração E você sabe disso Sou pequeno perto de você Mas a minha fé é grande Do tamanho do mundo Que eu tenho fé que cada dia você vai crescer mais e mais e mais ainda Porque essa pessoa que você é É ímpar Não é todo mundo que é assim não Obrigado pelo carinho que você teve com a minha filha Que foi mais ou menos assim Acompanha comigo Tchá, tchá, tchá Direto Da Califórnia, Estados Unidos São Francisco Vem comigo Meu amigo Serjão Olha como é que esse mundo é pequeno, hein Te encontrei deve ter uns 30 dias, uns 40 dias Agora estou aqui com a sua filha Namorada esposa Aqui em São Francisco, na Califórnia Obrigado pelo carinho Um beijo pra você Não acaba de tomar uma, né Tchá Tchá, tchá, tchá 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 Tchau, tchau, tchau! Estamos de volta, junto e misturado, vocês curtiram aí, né? Léo Magalhães, com a minha filha Jayla, é, meu genro Johnny, mandou um abraço pra mim, isso é importante. Falar em abraço, eu quero mandar um abraço pro Maxwell, ei Maxwell, tá fazendo aniversário, né? Nesse final de semana, parabéns pra você, né? Amanhã, dia 28, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, saúde, perseverança e nunca desista, porque o amanhã é muito melhor do que o hoje, acredite nisso e que Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Nossa Senhora Aparecida, tá cuidando de você. E outra, às vezes você pensa que você tá sozinho, não, Deus tá do seu lado, né? Sua mamãe tá aí do seu lado, né? Olha que coisa mais linda, né? Olha, e também tem o Padre Maurício, que tá sempre intercedendo com você lá, na Matriz de Campinas, né? Um abraço ao Padre Maurício, que também é parceiro, amigo da gente, né? Amigo da família, da Mãe Tide, da Clô, né, Padre Maurício? Um abraço pro senhor, pra todo mundo aí da Matriz de Campinas. Quero aproveitar, eu quero mandar alguns abraços também, pra essas pessoas que são tão importantes na vida dos pacientes. E eu tô falando das enfermeiras, da Clínica de Doenças Renais. Eu quero falar das enfermeiras e do enfermeiro, o Alex, né, a Hélida. Falando em nome do Alex e da Hélida, eu quero mandar um abraço a todos vocês aí, da Clínica de Doenças Renais. Você sabe por quê? Porque vocês, é uma parte importante no hospital. Se vocês não tratar bem os seus pacientes, que já estão ali passando por um momento tão difícil, com certeza eles voltam mais doentes ainda pra casa. Mas Deus está com vocês e cuidando da saúde de vocês, para que vocês possam cuidar da saúde dessas pessoas que estão aí tão carentes, que vocês fazem a diferença. Parabéns pra vocês, em nome do Maxwell, meu amigo, meu irmãozinho, viu? Agora vamos curtir umas entrevistas na cidade de Itaú-Sul, segundo dia de rodeio, entrevistas, em seguida nós vamos pra montaria, e eu quero que vocês acompanhem comigo, que é mais ou menos assim, tchá-tchá-tchá, com o apoio do Tim Hopin, né, e também do Pão de Alho Ramos, do meu amigo Fernando, Tim Hopin, do meu amigo Évito, e o Pão de Alho do meu amigo Fernando Ramos. Acompanha comigo, tchá-tchá-tchá! Tchá-tchá-tchá, junto e misturado nesse rodeio, show aqui da cidade de Itaú-Sul, Goiás. Sempre pra nós, começamos o nosso trabalho agradecendo a Deus, e tirando o chapéu pra ele, falando obrigado Senhor, por mais um dia de trabalho, por mais um dia de confraternização com os amigos e parceiros. Calçados Apalooza! Hoje aqui em Itaú-Sul, em peso, juntamente com a Tim Hopin, juntamente com o Pão de Alho Ramos, veio aqui presentear meu amigo, meu irmão Rogério Magalhães. Meu irmão, prazer enorme, mais um dia com você aqui. Serjão, eu só tenho a agradecer a Deus, cada vez que eu encontrar você com força, vida e saúde, eu vou pedir a Deus pra agradecer. A gente agradece por ter pessoas maravilhosas igual você, de uma energia boa, uma energia positiva, que está sempre ajudando o próximo. Você nunca nega nada pra alguém. E hoje, trazendo mais uns companheiros bão, que eu vou ter o prazer de ser parceiro e ser irmão nessa turnê pelo Brasil e nos Estados Unidos também. Oi, Janzão! O que você achou do Rogério Magalhães? A bota dele, tava precisando de outra. Mostra a bota do Rogério. Ih, tô surrada! Olha, mas trabalhou muito com ela. Ah, essa trabalhou muito o 2018, mas 2019, do 2018 pro 2019, nós já vamos calçar Apalooza. Calçados Apalooza! E nós já vamos entrar no lombo do avião agora em novembro, nos Estados Unidos, calçando Apalooza. Tchá, tchá, tchá! Olha só, é bom demais encontrar um locutor desse. Rogério é um locutor internacional de rodeio, é goiano, é nosso. E tá com vocês aqui, já, você, o Alessandro, o Carlos, é um prazer enorme, viu, meu irmão? E não desfazendo o calçado de elão, você sabe que tá meio baqueadinho, né? Não tá lá essas braças tempo, não. Tá, não. Aí, não vai presentear ele com essa bota aqui pelo carçal hoje. Já vai carçar logo. Carçar logo e já... Vai estranhar esse trem. E botar ali na arena. Vamos mostrar. Só patear. Olha só. Vamos ajeitar aí pra ele já calçar aí. Ó, menino, ó. É. Nossa senhora! É Deus que ó e Apalooza que apoia. E apoia. Até o cheiro. É importante, Alessandro, presentear uma pessoa que realmente tem valor e dá valor também, né? Muito, muito. É importante. É importante. Agora, Carlos, chega aqui. O Carlos... Entra aqui no meio aqui, Carlos. Tá com uma bota bonita, tá traiado, hein, bichinho? Não, porque com balanço, hein? O fabricante tem que andar os chios, né, cara? Tem que andar os chios. É ele que faz esses detalhes, desenho. Alessandro, bota a Apalooza. Chegou pra ficar? Pra sempre. Agora é direto. É calçados a Apalooza. É entrega, tacado, só tacado. Tacado e varejo. Mas no estado de Goiás e fora do estado também? Também. Brasil inteiro. E daqui a pouco tá chegando novidade na sandália, né? Isso. Logo, logo? Só o topo. Como é que é o nome da sandália? Cristal Sandalias. Rogério, e aí? Rapaz, tô muito feliz. Agradecer meu amigo Roque, que falou bem de vocês, falou da marca. Se você está com o Roque, está com o Serjão, está com gente boa. E agora vocês estão com o Rogério Magalhães. Você pode ter certeza, vai ser uma parceria que vai durar muitos anos. Fé em Deus. E eu quero um verbo pra nós encerrar isso aqui. As águas do Ribeirão passou por cima da ponte. Esse foi um grande motivo que eu não pude atravessar. Mas isso eu achei foi bom. Fui obrigado a voltar pra casa do meu amor com a faluza. Fiquei uns 45 dias enrabichado por lá. Tchau, tchau, tchau. Reigui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Juntem misturados hoje aqui na loja urbana. Putz. O que que é putz? Putzina, gente. Mostra a minha putz aqui. Olha que chique. Olha os três. Olha que mostra. Vai lá. Olha só, gente. Olha que charme. Olha. Se você quer ficar bonito igual a nós, andar macio, confortável, tem que vir aqui pra lojas Vem pra cá, gente, porque aqui tem tudo que você precisa no Cautri. Juntem misturados vem pra lojas urbana. É nóis. Tchau, tchau, tchau. Estamos de volta junto e misturado. Vocês acompanharam aí as montarias, né? Viu que fera, né? Mas quem tem parceiros, companheiros, a gente não fica só, né? Eu quero agradecer Marcos e Milton, uma dupla sertaneja. Além disso, é uma dupla também de investimento. Uma dupla também de visionário, uma dupla também que realiza o seu sonho de moradia, né? E também tem mais de 15 mil cadastrados na sua ONG, Marcos e Milton, ajudando as pessoas maravilhosas, né? Porque as pessoas que necessitam, que têm necessidade, o coração da gente conhece de longe. Marcos e Milton é diferente. Parabéns pra você, Marcos e Milton, que são parceiros aqui do programa Fico por Dentro, porque deve é. E eu fico feliz de saber que eu posso estar contando com vocês, né? Pra esses momentos tão difíceis da vida dessas pessoas que vocês ajudam aí todos os dias, né? E isso é importante. Vamos agora no camarim do Racine Rafael, mas vamos fazer uma entrevista com o meu amigo que estava lá juntamente o Anderson, juntamente o Anderson das Tendas e Companhia, com a dupla nova. É, amigos do Racine Rafael, acompanha comigo essa entrevista com o Anderson e a sua dupla. E volta aqui pra mim depois pra gente continuar nessa festa maravilhosa, viu, Lucas? Tcha-tcha-tcha, acompanha comigo aí. É mais ou menos assim. Tcha-tcha-tcha, junto e misturado com o Paulo e o Natan. Salve. É nóis, meu irmão. Prazer enorme estar falando com vocês aqui, meu irmãozinho. Firme ou não? Bom demais. Igual o Pregnareia? Daquele jeito, balança, mas não cai, né? É bom demais, velho. E aí, como é que tá a luta, a carreira? Uai, tamo aí. Projeto agora em Goiânia, DVD gravado, Paulo e Natan hoje em Goiânia. Disponível no YouTube, Spotify. Pode entrar lá que tá top demais, galera. E hoje, Natan, prestigiando aqui o show do Racine Rafael. Como é que é? Vocês também vão fazer um show aqui hoje também, não é? Exatamente. Depois do Racine Rafael, tem Paulo e o Natan pra vocês aí. Vai ser um show bem bacana. Um repertório bem eclético aí pra galera. Ih, essa senhora, Anderson, o que que significa na vida de vocês, meu irmão? Como é que você tá? Aô! Tcha-tcha-tcha! Como é que você tá, essa senhora? Cadê o miserável? Cadê o miserável? Aí, vocês... Essa senhora conhece todo mundo, já tá rodando, mano. Não, já tá fechando o show, fechando o show. Tá fechando o show. E o trabalho de vocês, já tá pronto? Como é que é ter um novo trabalho? E vem com a primeira levada. Uai, esse é o nosso primeiro trabalho mesmo, assim. Primeiro projeto, né? O trabalho de vocês agora, recente, né? É, né? Agora fica pronto a DVD essa semana, que vai sair agora pra galera. E é o primeiro trabalho da dupla, então a expectativa tá muito boa. E a parada é a mão dos caras. Eu quero mostrar a senhora antes, PC. Umas duas capelinhas de duas músicas de vocês aí. Nossa, agora? Vamos conhecer os seis. Agora? Vamos embora. Falar nisso, prefeito Turminho tá ali. Ele já vai ouvir vocês aqui, com certeza. Ele é bom de ouvir. Vai contratar você, né? Dá uma aquecida aí, Natan. Vamos lá, Natan. Essa aqui é a nova que saiu agora, que é só. Quem te falou que aquele coraçãozinho é pra você? Quem te falou que esse texto de amor é pra quem me fez sofrer? Quem te falou que tem chance da gente voltar outra vez? Não se engana. A dona da declaração tá comigo na cama. Quem te falou... Essa mulher aí conhece. Já tá na boca, é? Ô, Anderson, não é calmo aqui, Anderson. O Anderson é meu parceiro de muito tempo, eu não posso deixar ele de fora da entrevista. O que eu amo aqui é pé quente. Obrigado mais uma vez, meu irmão, por gostar junto e você trazendo produto novo pro Goiás e pro Brasil. Eu tenho certeza. Papai do céu vai abençoar, porque eu sei onde você passa, você pega, leva com muita seriedade, profissionalismo e aqui não vai ser diferente. Com certeza, tamo aqui investindo na galera aí, os meninos bem ali do Beraba, né? Beirando nós mesmo. Bem beirando nós, né? Canta um pouquinho, um pouquinho alto, um pouquinho baixo, mas é isso aí. A gente sempre acredita nesse ramo, gosta do sertanejo, tá na veia, né? Então, tamo fazendo de tudo pra lançar mais um no mercado aí, pra trazer o resultado pra equipe, né? Eu acho que tem tudo pra dar certo. Não, você e essa senhora junto com a turma boa, a tendência é Deus abençoar e as coisas vão acontecer, com certeza. Com certeza. Tudo vai dar certo. E tem mais um outro parceiro nosso, que é o PC, que tá junto também. Rapaz, um abraço, PC, meu irmão. Um abração. Acho que daqui a pouco eu tô chegando aí. O PC agora só fica mexendo com fazenda. Ah, agora acabou. Agora só mamão, agora só mamão. Agora fica aqui comigo que você vai cantar mais um, que eu pedi duas, né? Na hora. Um pedacinho de outro aí. Vamos lá. Se eu piscar. Tem mais água nesse olho do que álcool nesse copo, se eu piscar eu choro, se eu piscar. Coração cheio de dor e o celular cheio de fotos, se eu piscar eu choro. Aô, tchá, tchá, tchá. A moto é difícil. Junto e misturado com o Paulo e o Natan, juntamente com o meu amigo Anderson. É nóis, vem pra cá. Tchá, com o apoio da T-Rope do meu amigo Hélito. Pão de alho, Ramos. Calçados Apalooza. É isso aí. Calçados Apalooza. No atacado da cidade de Inhumas, que são as pessoas que calçam Racine e Rafael. Patrocinador oficial do Racine e Rafael. Olha que massa. Logo, logo nós vamos estar mostrando o Racine e Rafael aqui, falando da Apalooza, né? Eles receberam umas botas. Nós vamos mostrar pra vocês aqui, nesse bloco aqui agora, como que foi a entrega, né? Uma festa maravilhosa com Racine e Rafael. A partir de agora, acompanha comigo aí, toda a entrevista com o proprietário, o Jean, o Carlos, né? Juntamente com a sua esposa. E, rapaz, foi festa, viu? Lá no camarim. Acompanha comigo, que é mais ou menos assim. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Estamos aqui no... Mostra esse povão que tá no camarim do Racine e Rafael, gente. Olha pra vocês verem, galera que tá aqui prestigiando o mais novo estouro do Brasil, com trevo de entubiar. O Carlos tá mais certo que ele pode embarcar, né? Vai rodando pra mim, bochecha. Não para não, inferno. Aí chegando pra cá. Agora vem cá, mostra esses dois meninos aqui. Olha aí, tudo jovem, tudo... Você adotou o neném. O Gil não sabe não. O Gil não sabe não. De que o Gil souber... Aí, dois lá do Gil. Eu trouxe dois logo. O bochecha e o... Dizem que eu vou dedar ele. Vai entregar ele? Vou entregar ele. Tem que entregar, né? Não vou pôr, eu tô ponendo mais bonitinho. Tá. Tô ensinando ele pra ficar mais bonitinho. Rafaelzinho. Como é que você tá? Tchá, tchá, tchá. Tô bem, graças a Deus. Porra, camisa bonita. Número oito? Número oito. Olha a Racine, tá vendo? Como é que é o negócio? Chique demais, né? Tá moderno. Tá moderno demais, né? Marcinho, vem cá, Miserá. Vem cá um pouquinho. Não tem candidato nenhum que as duas. Não tem perigo. Falando em candidato, né? Como nós não falamos em política, vamos falar de festa, né? Marcinho, vem cá, Miserá, vem. Hoje você tá mais tranquilo? Tô, bem mais tranquilo. Nós estamos com os irmãozinhos hoje, é mais fácil. Tá em casa aqui. É amigo. Além de ser excelentes profissionais, é amigo da gente, é parceiro da gente, de longa data. Vocês almoçaram hoje um comezão, hã? É, patrocinado pelo Neném Foguete. Neném Foguete. É, cozinheiro da prefeitura. Nós também com o Neném. É isso aí. Marcinho, sucesso pra vocês. Tamo junto, meu irmão. Abraço. Agora eu queria chamar aqui, Racino, com a permissão de vocês, claro. Eu tenho uns parceiros comigo. Calçados Apalusa é da cidade de Umas. Atacada e varejo. Tá chegando aí no mercado. Vai ser o distribuidor no estádio de Goiás e no Brasil. Vou chamar pra cá o Jean, mais a patroa. Gosta aqui. Vamos fazer, bater um papo, que esse caboclo quer te apresentar aí. Gosta com o Tino aí. Gosta? Não, não, você não gosta não. O Jean e Eli. Vou ficar pra cá pra vocês chegarem mais perto. Você tá atrapalhando. É, eu tô vendo que o trem tá... Eu pus vocês muito longe. O Jean, você viu o tamanzinho dele? É grande, homem aí. Jean, o que você trouxe pra esses meninos aqui? Me fala aí. Uai, trouxe uns modelos pra eles calçar, né? E até eles já tiveram lá na firma. O Rafael, o Rafaelzinho, o Rafaelzinho teve lá. E o Racine não teve a oportunidade ainda de estar com a gente lá. Mas ele já conhece a fábrica e tudo. A gente até trouxe uns modelos pra ele, pra ele poder experimentar, né? Isso. E se Deus quiser, esse nome aí vai pegar. Se Deus quiser. Vai calçar o Brasil, calçados a paluzas. Chega aqui, Carlos. Olha o Carlos, é o filho do Gil, hein? Agora é filho do Jean agora. Vem cá, Carlos. Fala boa noite pros meninos primeiros. Boa noite, parceiro. Boa noite, parceiro. Boa noite, parceiro. Como é que falava? E aí, meu parceiro? Olha que carinho dele. O Carlos é uma pessoa... Fica de frente aqui, Carlos. Pôr no chão aqui. O Carlos é uma pessoa... Racine. Rafael, eu não canso de tecer elogio a ele, porque é uma pessoa trabalhadora, guerreira. A gente conhece o trabalho dele, honesto. E pessoas assim, a gente tem que dar oportunidade, igual o Jean tá dando, a gente fica feliz, né? É, tem que valorizar os companheiros, né, Sérgio? Companheiro, cê sabe, né? É companheiro. Pê da puta, pê da puta, pê da puta. O que que cê trouxe aí, Carlos? Pega aí, vamos mostrando. Trouxe um presente, parece que até pra Gabi. Olha lá. Olha aí, ó. Que que é isso? Isso aqui é pra menina, né? Gabi. Aí, olha a Gabi, hein, Rafa. Pascal Guel do Brasil. Tá mostrando aqui, né, Buchecha? Essa aí é qual? Racine. O Racine. Olha aí. E o Racine não usa botina, né? Não, não gosta, não. Não gosta aqui. Você pegou a chuva. Essa é a cara do Rafael. É, a do Rafael. Olha aí, Rafaela. E essa outra aqui pra você também. Olha aí. Obrigado. Tá até pra cantar com ele, olha. Olha só, menino. Dá pra fazer. Agora você colocar, agora você vai ficar mais estiloso, né? Continuando esse seto, né? Vai ficar mais chique. Vai ficar mais chique, né? Com essas calças boquinhas de espingarda, hein? Ah, com essas calcinhas boquinhas fininhas, hein? O Estado pediu a dele, tá 41, meu irmão. Já tá guardado, hein? Falou pra mim. Já tá guardado, tá comigo já. Obrigado. Racino, então agora os garotos, propaganda da Calçados Apalooza. É Racino e Rafael oficial. Agora acabou. Fechou a parceria, viu, moçada? Pode ir lá e escolher os modelos. Vamos acompanhar Racino e Rafael e Calçados Apalooza. Bota aí aqui, né, Racino. Vou gravar os programas de televisão lá conforme eu vim aqui. O cara vai ficar, Racino, bota no pé, olha aí. Bota os Apalooza, é confortável, macia. E leva você aonde você quiser, principalmente você, que mexe só com um gado branco. Não é pra falar, não? Você ria. Eu gosto de botina, toda vida eu usei botina, né? Então eu tô feliz pelo presente. Até falei com o Marcinho hoje. Falei, Marcinho, já pensou? Eu gosto de tênis demais e de botina demais. As duas coisas demais. As duas coisas, graças a Deus. Mas é que todas as duas é boas, né? Assim, então, que Deus abençoe vocês, que esse show seja mais um na carreira de vocês. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Pega aqui a bota, pode pegar aqui. Pega essas aqui. Aqui, cara, segura aí pra nós. Isso aqui é da Gabi, viu? É pequenininha, mas não é do Rafael, não. Isso é da Gabi. Que nós, que somos parceiros, companheiros, vamos nos encontrar muitas e muitas vezes. Papai do Céu cuide de vocês. Amém, Sérgio. Obrigado por você estar aqui hoje acompanhando a festa de Palçol. E a gente tá muito feliz de estar fazendo parte dessa grade maravilhosa, feita pelo nosso amigo Marcinho. Agradecer ao prefeito Tulinho, que também não mediu o esforço pra trazer nós aqui. E a gente tá muito feliz. Hoje, tivemos a grata surpresa de ter uma chuva. Nós levamos a chuva. Bom demais? É, diário não foi diferente. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Inclusive, estão querendo contratar nós. Pro Nordeste. Não, vai levar. Só pra um lado, só. Só um cantinho lá. Mas a gente tá muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo carinho, pela presença. Seja bem-vindo ao nosso show. Obrigado. Rapaz, um abraço pra você do Team Hoping. Do Fernando Ramos, do Pão de Alho Ramos, viu? Isso. E diz que você e o Racine, na hora que quiser comer pão de alho, é só falar com ele. E é bom o pãozinho dele, viu? Ele é bom. Então, tá saindo uma novidade, né? E um abraço, pessoal, mais uma vez, da Apalooza, que tá nos descalçando aí, né? O Gerardo, a esposa dele, são pessoas maravilhosas. Do Rio Uru, que tá aqui presente. Do Rio? Do Rio Uru. Ah, da Uruana, rapaz. É, a turma nossa aí, ó. Deus mais, companhia limitada. Nossa, bom demais da coisa, né? Você sabe que o Uruana já se tornou terra do Racine também lá, porque ele sai de lá. Não, o Rio lá é bom demais, né? E aquela manancia? Você gosta de manancia? É bom demais, ó. É bom também. Gente, junto e misturado com o apoio do nosso Papai do Céu, daqui diretamente do Camarim para o show, para o palco, do grande show, com o Racine e Rafael. E vamos sair daqui com a capelinha bem pequenininha. É o trevo. Bora. Estou no trevo de Itumbiara, sem destino certo, sofrendo demais. Só sei, não volto pra Goiânia, eu vou seguir reto pra Minas Gerais. Alô, tchá, 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 Reginaldo, o Edgley, vem comigo. Obrigado. Alô, Itaú Sul. E quando você me telefona, eu jogo tudo pro ar. Eu te quero agora. Mesmo que seja pra te ter somente por um momento. Eu te quero agora. Você não sai da cabeça. Vivo falando o seu nome. Sua lembrança me atenta. Sua paixão me consome. Daqui pra frente é uma moda apaixonada. Amor, você não sai da cabeça. Quero ouvir, quero ouvir. Hoje eu vou na sua graça. Me espere no portão. Coração desatumado. Tô um dano de solitão. Eu estou aqui no centro de compras noroeste, onde a contagem é regressiva para a grande abertura. Mas ainda está em tempo de você comprar a sua loja. Fale com os corretores e garanta já a sua. E aproveite para montar o seu próprio negócio. Plantão no local. Negociação facilitada direto com a construtora. Ligue agora. 98203-8113. Tchá, tchá, tchá. Terminou mais um programa. Fico por dentro. Rapaz, mas o trem passa rápido. Tô suando, né? O ar aqui tá meio infrado, né, gente? Eu quero falar pra vocês da loja Urbana Boots. Olha que bota mais fera que eu tô com ela hoje, gente. Ó. Urbana Boots. Urbana Boots. Calça macio. É o patrocinador do Sérgio. O oficial. Olha só. Pena cabaça, ó. Urbana Boots. Calça macio. Elegante. Você que tá aí com problema de calçado. Pé doendo. Sentindo alguma situação incômoda. Lembra-se que tem aqui. Na Perimetral Norte. Ao lado do Banco Itaú. Urbana Boots. Urbana Botas. É... Uma empresa que chegou pra revolucionar. Os calçados do estado de Goiás. E lá você encontra camisa. Calça. Cinto. Canivete. Chapéu. Carteira. E além das botas mais bonitas do nosso estado. Urbana Boots. Espera você de segunda a sexta até as 18 horas. E no sábado até as 13 horas. Junto e misturado com o Serjão. Pessoal de casa. Um abraço pra vocês. Que Deus possa estar com vocês. Amanhã. Vote consciente. Vote pra você melhorar a sua vida. Na sua casa. Segurança da sua família. O seu trabalho. A sua empresa. Os seus negócios. Vamos votar certo. Vamos votar consciente. Se você votar consciente. Você vai dormir com dois travesseiros. Porque você vai falar assim. Eu acertei meu candidato. E agora é só pedir papai do céu pra iluminá-lo. E dar pra ele discernimento. Pra que as coisas possam acontecer. Cada dia melhor no nosso país. Um abraço a todos vocês. Semana que vem. Tamo junto e misturado. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Filipe do vovô. Beijo. Fui. Tchau, gente. Tchau. Tchau.